Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA V no online para mostrar uma coisa diferenciada para vocês, tá certo? O Kroos está aqui comigo, fala aí Kroos Opa, fala aí David, fala aí gente E foi assim galera, eu cheguei para o Kroos e falei Kroos você tem uma missão E eu dei a missão para ele, obviamente ele cumpriu porque agora o Kroos foi promovido, agora você é o King of the Bugs, não é isso Kroos? King, isso Muito bem O que aconteceu galera, eu vou deixando aqui na descrição, obviamente do canal do Kroos, mas também do canal do 2Dynamic, que é um youtuber americano Eu vi isso no canal dele, não sei se outros fizeram, mas eu vi isso no canal dele Só, aparentemente, não é aparentemente só estar na geração passada, mas a gente só consegue ver no Playstation 3 isso, provavelmente no Xbox 360 também Que tem uma novidade no Limbo, né? E como o Limbo era a casa do Kroos, né? Eu chamei ele para ele trazer a gente, entra aí no Limbo, Kroos, vai lá, vai lá A gente está naquela entrada clássica do Limbo, né? Sim, sim Que é esse prédio maluco aqui, você entra aqui e tal E o que acontece galera, a gente vai no local lá no mapa Onde aparentemente existe um apartamento, é tipo apartamento lá, Kroos, você que já viu? Sim, é como se fosse uma... eu não sei, parece que duplicaram, entendeu? Meteram Ctrl-C, Ctrl-V e colocaram igualzinho que tem lá em cima embaixo no Limbo, entendeu? É, e aí assim, surgiram muitas especulações em cima disso, a gente vai lá olhar que parada é essa Que surgiram muitas especulações falando que isso podia ser algo que já foi colocado Porque o Kroos confirmou para mim que isso não existia antes do último patch, é isso? Exatamente, não tinha porque aqui é o quintal de casa, né cara? Exatamente Eu sempre passei por aqui, isso nunca esteve aqui Com certeza veio em algum desses patches aí Lembrando pessoal que isso aqui provavelmente deve estar também, né? A gente está aqui na geração passada Mas provavelmente deve estar no Playstation 4 também Só que infelizmente, né, a Rockstar tapou todos os buracos aí para a gente entrar na nova geração aqui pelo Limbo Aí fica difícil para ver Nossa, já achou? Opa Caraca, olha o bagulho aqui, cara, olha que loucura O maluco está muito abaixo, mano Sim, olha para cima Eu estou vendo, moleque, a gente nunca viu um negócio desse aqui? Não Caraca, galera Vai dar para pousar? Olha, e eu digo mais Eu não testei ainda, eu não fiz isso, mas a gente pode fazer o seguinte Dá para pousar assim Pelo que eu estou vendo aqui Se isso daqui acontecer em todos os hotéis, né? Ou seja, que a gente pode comprar imóvel A gente pode visitar aí alguns, né? Igual esse aqui, que nem a Eclipse Tower A gente vai lá embaixo da Eclipse Tower e ver se tem outro desse aqui também A gente pode fazer isso Não, vamos fazer isso Essa aqui é qual? Essa daqui é aquela que... É a minha, é onde eu moro Ah, tá, é, eu sei qual é Entendeu? Que veio no bagulho da ostentação, né? Exatamente Caraca, isso aqui é embaixo de um prédio que dá para você comprar Tá certo? De um apartamento que dá para você comprar E é o seguinte, galera Muita gente está especulando que isso talvez seja de algum DLC Que vai vir aí para alguma coisa A gente não sabe o que é Mas... Ninguém viu um troço desse aqui à toa, né? Vamos deixar claro Esse troço aqui não está... O que é isso? Está batendo vento aí? Sim, você viu? Tem... Eu não sei Esse hotel aqui, ele é parecido? A estrutura é a mesma dos outros? Ou não? É diferenciado? Cara, o meu quarto acho que não é assim Não, maluco Vamos descer? Pode descer, pode descer Ó, só não vai aqui para a esquerda Aqui onde eu estou indo Porque ali você não consegue mais voltar Ah, tá E nem aí para a direita É um ponto mais baixo, entendeu? Então, se você descer É só para ver uma vez mesmo Aí volta Entendi, deixa eu puxar aqui minha sniper A sniper aqui não tem... Não tem aquele filtro verde Que tem a sniper da nova geração, né? Caraca, que ba... Aí Cara, o meu apartamento não é nesse design não, cara Eu vou te falar É diferenciado isso, né? É, esse aqui está diferente Está diferente inclusive porque Não tem a escadaria para descer Coisa que no meu tem E... A gente tem que achar um buraco aqui para descer, né? Você acha que dá para a gente descer aí? Vamos ver, vamos tentar Deixa eu ver Olha aí, tem a textura Olha isso aqui, Croce Vem cá, vem cá Deixa eu ver Olha só, presta atenção Olha aqui embaixo Está vendo aqui embaixo da gente? Parece que é um monte de pedra Está vendo? Pedrinha Sim, sim, é verdade Isso aí não tem meu apartamento Não, não que eu lembre Pelo menos Ó, pelo que eu entendi Olha só Vê se você Concorda comigo Aqui seria a entrada Certo? A porta é aí? A porta seria aqui, sim Aqui tem aquele Aqui tem tipo aquele Eu não sei Como se fosse aquela Aquele correio Aquele correio Não sei, cara Como que é o nome daquele bagulho Aí você desce a escada aqui Aqui teria a sala Com aqueles narguilê Aqueles... Aquelas... Aí a TV Ficaria aqui E aqui seria Aquele vidro Que a gente vê A janela Isso, isso Mas eu estou achando Que está um pouco Diferente mesmo Do nosso layout Tanto ali também Aquela... Porque Se isso que você está falando Teria essa porta aqui Mas tem uma outra porta Que não teria no nosso quarto Uma outra porta para lá Que também não E para cá Cuidado 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 aí Cuidado aí Aí... É... Sim Ih, cai, cai... Ah, não, 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 não Estou aqui, estou aqui, estou aqui Então, estou procurando aqui Vai andando Só cuidado para você não cair Onde não tem estrutura Que você vai cair no limbo Mas eu estou achando Que não tem como cair lá dentro Peraí Estou vindo aqui em vários lugares Opa, opa Ah, fui para o limbo Sério? Não, não Caraca Foi ou não foi? Eu caí e eu voltei Ah Calma aí Caramba Você está andando? Andando? Você está andando? Não, moleque, que bizarro Cara, olha só, Crouch Tenta fazer Eu caí no limbo E eu caí Eu fui teletransportado para cima Exatamente em cima Sim E aí eu fui Eu fiquei Eu estava em algum lugar Só que eu mexi Sem querer e eu caí E aí quando eu caí no limbo Eu vi você Caraca E eu não consegui virar Para cair em cima Quando você cair no limbo Tenta fazer isso Tenta cair direto Para baixo E ver onde é que você vai sair Que eu sambei aí E não consegui Muito maneiro aquele negócio lá embaixo Depois vamos investigar Ver se a gente acha em outros também Uhum É, aqui acho que não tem entrada não Eu estou tentando aqui ainda Deixa eu tentar dar um pulo ali Ai, cara Não acredito, cara Eu caí dentro da estrutura Sendo que não tinha física no chão É, então foi isso que aconteceu comigo Eu caí e eu passei por baixo do chão Tu voltou aqui? Está aqui Estou, estou aqui Bom, galera Vocês viram aí Digam aí Especulem o que vocês acham Que pode ser Isso seria um próximo DLC Eu acho que se fosse DLC Seria ótimo Porque ia mostrar Que eles também vão trazer os DLCs Para a geração passada O que é ótimo, né E a gente está esperando Que o máximo que eles puderem trazer Para a geração passada Que eles tragam Até porque foi Playstation 3 e Xbox Nossa, Croix Você viu essa, cara Nossa Foi Playstation 3 e Xbox 360 Que sustentaram o GTA V até agora, né Então vamos aguardar Vamos esperar E vamos investigar mais Ver se a gente acha mais Situações dessas Nas outras casas Bom, galera Não esqueça de visitar o canal do Cross Está aqui na descrição Vídeo de GTA lá todo dia também Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu